Olá, meu nome é Boaz Oliveira, sou violoncelista e professor de baloncelo. Seja bem-vindo a série de vídeos Qual é a Música? Escreva nos comentários se você sabe o nome dessa música. Irei tocar apenas um trecho e aí você escreve nos comentários. Hoje está fácil, hein? E aí, qual é a música? Deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!